O que fazer em Cascais e Sintra em um dia de bate-volta saindo de Lisboa? Se liga nesse vídeo. Fala, galera! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César por aí. E no vídeo de hoje, gente, tem Cascais pela manhã e a gente almoçou lá. Uma delícia de almoço. E teve Sintra à tarde, teve docinhos portugueses dos meus favoritos, vocês vão ver. E também teve Palácio de Pena. Então fica até o fim desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder os próximos. E bora pro vídeo. E ah, se você não veio do vídeo de Lisboa, clica aqui pra assistir. São os dois dias e meio que eu tive lá. O outro meio foi esse aqui. Então assim, tá tudo bem ligado. Minha família exploradora, né? Porque o meu irmão já tá lá, o pai ali. E aqui em Cascais tem bastante condomínio residencial, tem bastante resort, tem hotéis. É bem essa paz aqui, ó. Gente fumar, só andar de bike. Viemos agora aqui na Boca do Inferno, que é o principal atrativo aqui de Cascais. É grátis. Tem vários mirandos aqui, você vai indo, andando nas pedras. É bem legal. Aqui tem uma outra vista, bem impressionante. É bem bonito mesmo. Boca do Inferno, gente. Aqui tem uns quiosquinhos com sorvete, restaurante, tem mercadinho, tem várias coisas. Tem um mini complexo aqui de turistas. Esse é o Palácio da Cidadela de Cascais. Também tem bastante gente que vem pra cá. Olha só que bonitinha a cidade. Aqui tem até praia própria pra banho. Aí aqui tem algumas ruazinhas com lojinha, com restaurante. A gente vai aproveitar pra almoçar por aqui em Cascais mesmo. E sentamos aqui no restaurante Taberna Econômica de Cascais. Já pedimos aqui uma sangria. A gente tá na vibe de sangria, pelo visto. Essa hoje é de vinho branco. E esse é o restaurante que a gente decidiu comer. Chama Taberna Econômica de Cascais. E a gente já tá com o bolinho aqui de bacalhau. Porque é de praxe, né? Tem que chegar e pedir o bolinho de bacalhau. A gente tá fazendo um ranking dos melhores bolinhos. Já temos vencedores. Depois a gente fala pra vocês. Casinho foi de bacalhau a lagareira. O terceiro, né? Já não. O segundo. O terceiro. Segundo. O que ele gosta? Ele veio pra isso. Eu pedi aqui um abraço. Que é meio misturado com ovos e batata. E aqui temos uma moda da casa. É um com molho de tomate, pimentão, cebola. Esse daqui foi R$18,90. R$18,90. E esse daqui R$14,00. A gente pediu também uma borratinha que vem com parma, vem com melão. E em tomate, R$13,50. Agora a gente tá vindo aqui em Sintra e meus pais lembraram de uma loja que eles compraram alguns doces e a gente tá atrás dessa loja. Espero achar e poder mostrar pra vocês também. Depois tem palácio de pena pra gente conhecer. Olha só como são as ruazinhas aqui de Sintra, gente. Eu tô achando completamente diferente de tudo que eu já vi até então. Porém que eu fui pra Lisboa e Cascais, mas mesmo assim, olha, linda. E chegamos na Periquita, gente, ó, que é super tradicional aqui. Eles lembram de ter comido ótimos doces aqui. E não tenho dúvida, só de ver, já parece tudo muito bom. Meu Deus, esse pudim de ovos, olha esse... Nossa! E chegaram aqui, ó, todos os docinhos que a gente pediu. Pedimos travesseiro, pedimos quindim, bom bocado aqui, ó. Os principais, né, os mais tradicionais são a queijada. Aqui, especial de Sintra. Pastel da Cruz Alta, também aqui, daqui. Esse daqui que é o pastel de Sintra. Esse é? Bolo de coco. E o pudim de ovos, que eu já experimentei e é uma delícia. E aqui os preços pra vocês terem uma ideia, ó. Desses principais que a gente pediu. Precinhos, né? Aqui, óbvio, somando tudo dá uma fortuna, mas assim, um por um. Tá indo bem. Não deu nem tempo de filmar, provando. Que delícia. Esse travesseiro, meu Deus. Muito proibido. Vamos ver o pastel de Sintra, agora não sei muito o que esperar. É ovos. Muito bom. Porém, achei muito doce. Preferi o travesseiro. O ranking pra mim até agora. Meu favorito, meu segundo favorito, meu terceiro favorito. Esse não. Quarto favorito era o que tava aqui, o quinto favorito. Gente, olha como fica essa loja, sério. Não é à toa, é tudo muito, muito bom. E esse daqui é o Palácio Nacional de Sintra. Mas a gente já vai subir direto pro Palácio de Pena, que é um dos mais bonitos aí da Europa. Vocês vão ver junto comigo. Chegamos aqui no Palácio da Pena, olha só, gente. É uma vibe, um negócio muito diferente, porque é muito alto. É assim, muito bonito, logo de cara. É uma loucura aqui, gente, porque não tem estacionamento direito. Tem um pequenininho lá atrás. E aqui não pode parar, porque tá uma multa. Cuidado com isso. É só pra deixar desembarcar. E aí passa esses tuk-tuk loucamente nos estacionamentos, pegando as pessoas. Meu pai deixou a gente aqui e foi lá. Coitado, vai. Vamos ver se ele vai subir de tuk-tuk. Mas aqui no Palácio Nacional da Pena, gente, tem hora marcada, então você tem que comprar o ingresso com antecedência. Eu vou deixar pra vocês na descrição um link que é de uma excursão da Civitatis pra cá, se você tiver sem carro, por exemplo, e quiser ver. E olha só, a gente fez um mapinho na entrada pra você. Isso aqui é o palácio. E a gente vai andando, porque de ônibus é 3 euros pra pessoa, então a gente resolveu andar. Vai dar uns 15, 20 minutos até lá. Essa floresta aqui, rumo ao palácio, é bem bonita, viu? Bem bonita mesmo. É pra sentir a natureza enquanto as costas vão gritando. Olha isso. Lugar lindo. Meu pai gritando. Posso nem filmar as coisas. O Palácio da Pena é o castelo mais icônico de Portugal e atrai milhões de visitantes a cada ano. Pra entrar nele, você precisa atravessar seus jardins através de sinuosos caminhos rodeados de árvores e plantas exóticas trazidas de todos os continentes por ordem do monarca Fernando II. Ele quis criar esse clima de conto de fadas depois de chegar a Sintra e se apaixonar por sua paisagem. O Palácio da Pena foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1995 e é monumento nacional desde 1910. A gente aqui no final do circuito da visita tem uma cafeteria com pipoca, tem snacks, tipo batata chips, tem um espaço pra descansar. Aqui a vista do Palácio é muito, muito bonita, mas é que o Palácio é tão bonito que acaba não chamando tanta atenção, mas na hora que você para pra perceber de volta, é realmente bem bonito. Qual foi o valor? 7h20. 7h20. 1h20. 1h20. É gente, curti demais visitar o Palácio da Pena, mas só pra avisar vocês, aqui tem muitos outros atativos porque é um parque, então o Parque da Pena tem bastante coisa pra ver, vou mostrar pra vocês no mapa pra vocês terem ideia do tamanho daqui e assim, dá pra passar o dia todo, a gente fez cascais de manhã, mas dá pra ficar o dia todo em Sintra, tanto ali no Centro Histórico, como vocês viram, tem as orcerias, tem restaurante, quanto aqui no Parque da Pena e no Palácio também, tem o castelo, tem bastante coisa. Aqui só pra vocês terem uma ideia do tamanho do parque, isso é o palácio que a gente visitou, e isso aqui é todo um parque gigantesco, tem muita coisa, muitas trilhas, tem bastante lugar pra conhecer. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e das dicas que eu deixei aqui pra vocês, se gostou, não esquece de ir lá no Instagram pra também seguir por lá, ver as viagens ao vivo e se inscrever aqui no canal, deixar um like também, pra não perder os próximos vídeos. A gente se vê por aí, até um próximo vídeo, tchau!